Se você é aqui no canal meu dia que me solta Hoje no vídeo de hoje eu ensinei você a fazer uma batatinha palha super fácil fazer caseira Espero que você goste do vídeo gente, se inscreva aqui no canal, assista o sininho Deixa bastante like, comentar que você gostou do vídeo aqui do canal e compartilhar Fica com esse pequeno vídeo de hoje e até o próximo vídeo de amanhã Tchau, beijinho, tchau Eu vou fazer a batatinha palha antes de usar 3 batatas Vou fazer até mais, é a quantidade que os que vem cá Agora vamos ensinar aqui a batatinha Lembrando que a gente pode reutilizar a casca de batata e tanto para fazê-la em conserva Um dia eu vou ensinar para vocês a fazer aqui a conserva de casquinha de batata É uma delícia E é bem fácil de fazer Boa conserva Individamente todas as cascadinhas Bom gente, vou terminar aqui de cascar as batatas e daqui a pouco eu volto com vocês Individamente todas as cascadinhas Agora a gente vai começar o processo de ralar Para ralar, para fazer a batata palha Você tem que usar esse aqui Esse lado do ralador aqui Tem esse lado e esse aqui Esse aqui acho que é para ralar milho Esse aqui acho que é para fazer batata fatiada Mas esse aqui de cima aqui é para fazer a própria batata palha Agora vou pegar o auxílio de um outro prato Ou de um cotinho para poder auxiliar O outro já Bom, agora vamos aqui Já fiz até um teste aqui para ver se dava mesmo E dava Com esse mesmo lugar aqui Com esse lado aqui da batata vou fazer a cabeça aqui E vai ralando Bom gente, agora vou terminar de ralar aqui todas as batatas E daqui a pouco eu volto com vocês Gente, ó Já sei que é a batatinha Já tirei a água dela que a gente tem que tirar Porque ela solta bastante rápido, né? E agora já estou fritando algumas E agora você vai fazer Elas são assim que ficam fritando Aí você pode colocar sal Ou deixar assim um salzinho mesmo Aí vocês veem na casa de vocês Certo? De colocar sal Mas o ponto é assim ó Aqui já fritandinho E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado final Até já Então gente Esse aqui é o resultado da batatinha Essa aqui ó Ela ficou mais ou menos assim Agora eu vou experimentar com vocês Agora eu vou experimentar com o cílio de uma colher O que é que eu vou fazer aqui ó Ó Hummm 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 Viu? Fica bem crocante Essa foi a minha pequena receita de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau